Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 3, 4 Nós somos a verdade do mundo Todo um verso de nada E depois somos as pessoas Entre o espírito e tudo A minha filha tá com os por aí Para ver o que resta de vocês Cuidado que vocês querem só Encontrar como de nada 1, 2, 3, 4 Nós só gostamos de nada, nada Sabe que é uma batada sem se gostar Somos apenas, somos solitários Nós tudo é rock e roll E ao amanhecer Voltamos e hoje vemos Para novamente Esperar a gente nascer 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 É sufinada Nascer 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 Obrigado.